Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Kuhn e vim aqui conversar com vocês sobre a prova de técnico judiciário do TRT do Rio de Janeiro, que ocorreu agora no final de semana, dia 27 de janeiro de 2013. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos ao pré-prova e informar, avisar e destacar que as pessoas que estiveram no pré-prova, com certeza, passearam pelas questões lá do Rio de Janeiro. E claro, você que assistiu as aulas, você que acompanhou, seja presencial, seja o EAD, sabe que nós aqui na aula gritamos todas as respostas para você, mas eu fiquei muito satisfeito de ter acertado no pré-prova a maioria das questões da prova. Então, vamos começar com a questão 41. Antes mesmo de eu ler, só destaco uma coisinha. Existem provas diferentes. As questões são iguais, mas as provas podem embaralhar as questões. Então, pode ser que essa questão 41 que eu vá ler, seja algum outro número na prova que você fez. Então, você não se preocupe, porque a resposta e os comentários servem para todas as provas, embora elas estejam fora de ordem. Então, vamos começar na questão 41, que na minha é assim, ó. A respeito da relação de emprego e dos sujeitos, é incorreto afirmar dois pontos. Então, o que a gente faz? Circula o incorreto aí, porque eu vou procurar a resposta errada. Olha só. Letra A. A relação de emprego se desenvolve com a pessoalidade, ou seja, o empregado tem que prestar o serviço pessoalmente, não podendo mandar qualquer pessoa trabalhar em seu lugar. Está certa essa? Com certeza, essa está correta. Só que ele quer a errada, então eu não vou marcar essa. Vou para B. Empregado é sempre pessoa física. Com certeza, inclusive, destacado com letras garrafais do nosso material pré-prova. Então, a B estando certa, eu não marco. Letra C. Entidade beneficente sem finalidade lucrativa pode ser empregadora. Com certeza, uma entidade beneficente pode ter um telefonista ou uma secretária. Letra D. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico ou manual, tranquilamente certa cópia do artigo da CLT. Letra E. Empregador é sempre pessoa jurídica. Aqui está o nosso erro, destacado amplamente na aula e também no pré-prova, porque o empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Está em negrito e letras garrafais para você acertar essa primeira questão comentada. Vamos lá para a 42, que aqui na minha prova é a seguinte. Constitui direito do trabalhador de acordo com a Constituição Federal, artigo 7, inciso 13, a duração do trabalho normal não superior a... Pô, quando eu começo a ler esse renunciado, eu começo a rir. Não pode ser tão fácil, será que eles vão só me cobrar aquelas 8 horas diárias e 44 semanais? Ai, meu Deus, eu estou com medo. Letra A. 8 horas diárias e 44 semanais. Acho que eu já vou marcar a letra A, mas vamos ver as outras antes. Letra B. 8 horas diárias e 40 semanais. Ui, doeu o meu olho. Letra C. 8 horas diárias e 48 semanais. Ai, 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 que horror. Letra D. 6 horas diárias e 30 semanais. E letra E. 6 horas diárias e 36 semanais. Que bom. Certamente essa questão destacada nas aulas e no pré-prova. Facilzinha. 8 horas diárias e 44 semanais. Não tem como ser mais fácil. Letra A aqui na minha prova. Vou para 43. Em relação às limitações de idade para o trabalho, é correto afirmar que a proibição de... Opa! Destaquei para vocês lá no pré-prova e nas aulas. Com certeza que o nosso menor não pode trabalhar em horário noturno, perigoso, insalubre. Eu disse que essa ia cair. Vamos ver. Letra A. Trabalho penoso a menores de 16 anos. B. Trabalho em condição de aprendiz após os 8 anos. Não, aprendiz até os 24. Letra C. Qualquer trabalho. Inclusive na condição de aprendiz aos menores de 16 anos. Não. Dos 14 aos 16, pode ser aprendiz. Letra D. Trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de 18 anos. Muito fácil. Letra D de D mais de certa, só pode ser a correta. Deixa eu ver aí. Trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de 21 anos. Não. Seria a menor de 18 anos. Então, vou marcar a letra D de D mais de certa. Até parece que fui eu que fiz essa prova. 44. A estabilidade provisória da gestante tem a duração desde... Letra A. A concepção até 5 meses após o parto. Não. A estabilidade é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Lembrem que eu falei pra vocês que a mulher lembra até qual foi a bimbada que deu. Então, a letra A eu não marco. Vou pra B. Confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Certamente a letra B, de boa demarcar, para ser nomeado quanto antes no TRT do Rio de Janeiro. É a certa. Deixa eu ver a C. Confirmação da gravidez até 120 dias. Não. Tentaram te confundir com a licença maternidade. A letra D. Confirmação da gravidez até 180. Não. E letra E. Concepção até 120 dias. Não. Certamente, 44. Letra B. De boa demarcar, para ser nomeado quanto antes. 45. Caracteriza-se como falta grave praticada pelo empregador, levando à rescisão indireta do contrato de trabalho. Letra A. Ato da improbidade. Não. O ato da improbidade é quando o empregado, ele pratica algo desonesto. Então, é uma justa causa do nosso empregado, não do empregador. B. Não cumprir as obrigações do contrato. Essa sim. Por exemplo, o nosso empregador não nos paga salário. Essa aqui está boa de marcar, mas eu vou ver as outras. C. Incontinência de conduta. Não, não. Esse aqui, até falando pré-prova, é o pi, 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 pi. Pegar peitinho. Isso é a atitude do empregado. Letra E. Mal procedimento. E letra E. Embregueza habitual também não. Essa 45 estava no seu material do pré-prova, só que, como eu estava correndo, lembra que eu precisava pegar o avião? Estava chovendo lá no Rio, tinha que pegar o táxi o quanto antes, ia embarcar no galeão. Essa aqui, eu tive que pular. Se eu tivesse mais 15 minutos, eu tinha lido todos esses artigos com vocês. Mas um, eu lembro que eu li que foi esse, da incontinência de conduta, do pegar o peitinho. Tem até o desenhinho lá, que é proibido pegar peitinho. Então, certamente, na 45, eu vou colocar a letra B, de boa demarcar, para ser nomeado quanto antes e, quem sabe, no próximo Natal, já dar bons presentes para os meus parentes. Chega de cueca e meia. 46. Em relação ao aviso prévio, é correto afirmar dois pontos. Letra A. O aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço, sendo, de no mínimo, 40 dias. Quer dizer, já doeu o meu olho, certamente o mínimo é 30. Estamos carecas de saber isso. A letra A, eu não marco. B. A falta de aviso prévio por parte do empregador implica o pagamento de multa. Opa! Nada a ver. Falta de aviso prévio por parte do empregador faz ele pagar o período do aviso e ainda integra para todos os efeitos daquele período no contrato de trabalho do meu empregado. A B, eu não marco. C. O valor das horas extras, ainda capituais, não integra o aviso prévio indenizado. Integra. A C está errada. Letra D. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva cinco dias... Opa! Não. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva quando terminar o aviso prévio. Tanto é que no prazo do aviso, eles podem... É facultado as partes não quererem mais o aviso prévio. A gente pode ter também a situação da pessoa engravidar no prazo do aviso. Então, a D está demente. Letra E. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer falta considerada como justa causa, perde o direito ao restante do respectivo aviso. Cópia do artigo, certamente letra E. De essa é a certa. 47. A duração do intervalo para repouso e alimentação é de, no mínimo, mais uma questão gritada no pré-prova. Letra A. Uma hora e, no máximo, duas horas para a jornada de trabalho superior a seis horas. Certamente a letra A já é a nossa resposta certa. Lá no pré-prova, eu até destaquei banco de horas, compensação, ato do ministro, acordo para aumentar, diminuir. Nem precisou. Precisou só do basicão. Eu sempre falo para vocês. A gente tem que saber o óbvio antes de ficar quebrando cuca com coisa que não interessa. Esse negócio de ficar lendo enunciado, súmula. Cadê o enunciado? Cadê a súmula? Não disseram que iam cair? Não ficaram colocando lá nem a D? Não precisa, pessoal. Está aqui, ó. Líquido e certo. Letra A. Olha a B. Uma hora e, no máximo, duas horas para a jornada de trabalho superiores a quatro. Não. A B está errada. Quinze minutos e, no máximo, uma hora. Não. Está errado. D. Quinze minutos para a jornada de até quatro horas. Até quatro horas não tem intervalo. E. Uma hora para qualquer jornada de trabalho. Letra E. É letra E de errada. Porque a certa, certamente, a letra A de acerta. 48. Conforme as normas legais vigentes, o adicional noturno equivale a 20% no mínimo sobre o valor do salário mínimo. É isso? Claro que não. E não é sobre o valor do salário mínimo. A letra A é A errada. B. De horas extras, equivale a 25% sobre o valor da hora normal de acordo com a Constituição. Não. A B está bizonha. É 50% no mínimo. C. De horas extras, incorpora-se ao salário após um ano de pagamento habitual de acordo com a Constituição Federal. Você leu isso? Lembra que eu falei na aula, o que você não leu não existe? Então, a C está errada. Letra D. Noturno equivale a 50%. Ei, doeu meu olho. Noturno é 20%. E letra E. Noturno equivale a 20%, pelo menos, sobre o valor da hora diurna. Certamente, letra E de essa é a certa. É a que eu vou marcar. 49. Em relação à remuneração, é incorreto afirmar... Opa, circula o incorreto aí. Eu quero a errada agora. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Além do salário devido e pago, como contraprestação dos serviços, as gorjetas que receber. Barbada, cópia do artigo, essa eu não marco porque está certa. E ele quer a errada. B. Não se inclui nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias, que não excedam a 50% do salário do empregado. Cópia do artigo, barbada, está certinha. C. Não se inclui nos salários as ajudas de custo e as gratificações ajustadas. Opa! Gratificação ajustada integra o salário. Então, acho que já é a C a resposta certa. Vamos ver a D. Integra o salário, além da importância fixa e estipulada, as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem a bônus pagos pelo empregador. Olha que barbada, pessoal. Olha que barbada. A D está trazendo a cópia do artigo. Então, se você ficasse na dúvida, era só ler a letra D, que você já marcava a C, porque está falando ali das gratificações ajustadas. Lembra que eu falei na aula que sempre as provas de concurso nos dão dicas para ver qual é a resposta certa? Essa aqui é a nossa dica. É evidente que incorreto está na letra C. Letra E. Pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado pelo período superior ao mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens de gratificações. Certinho. Como eu quero a errada, vou marcar nesse caso a letra C de essa é a certa para marcar e ser nomeado o quanto antes. 50. Em relação ao bônus de férias, é correto afirmar que gritei mais essa lá no pré-prova. Deverá ser requerido até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Não é 30, é 15. B. Não se aplica aos empregados que trabalham em condições perigosas e insalubres. Você nunca leu isso, portanto está bizonho. C. Se caracteriza com a conversão de dois terços. Ai, já doeu meu olho. É um terço. A C está errada. D. O pagamento do abono de férias deve ser feito até 5 dias antes do início período de férias. Não, não é 5 dias. E letra E. Não se aplica aos empregados sob regime de tempo parcial. Estava louco para ler essa, porque eu gritei lá na prova, inclusive fiz a contabilidade para vocês, porque o número de dias de férias dos nossos empregados em regime de tempo parcial é sempre par. E em muitos deles não dá para dividir por 3. Por isso que o trabalhador em regime de tempo parcial não tem como converter um terço do seu período de férias em abono. Por isso eu vou marcar a letra E de essa é a certa. Vamos para as questões agora de processo do trabalho. 51, conforme previsão contida na Constituição Federal, são órgãos da Justiça do Trabalho do Brasil. Meu Deus, isso aqui é muito fácil. Estou achando que essa prova estava fácil demais, hein. Eu falei lá no pré-prova que com umas 48 questões o pessoal já vai ser nomeado. Eu já estou achando que nós vamos ter que subir um pouco essa média aí, porque está muito fácil essa prova. Talvez a média tenha sido muito alta. Vamos ter que aguardar a redação para termos certeza de quantas questões precisamos acertar para ser nomeada, porque isso aqui é muito barbada. Deixa eu ver a letra A, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Justiça, que meleca. Letra A é a meleca. B, Superior Tribunal de Justiça, nem termino de ler, a B está bizonha. Letra C, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, vários do trabalho. Barbadíssima. Aqui está o nosso artigo da Constituição e da CLT. Letra D, Supremo Tribunal, horrível. E letra E, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, juizados especiais. Nem tem juizado especial. Certamente, na 51, a resposta certa é a letra C, de certa. Está muito fácil. Vamos para 52. Nos termos das previsões da Constituição Federal e da CLT, compete a Justiça do Trabalho, processar e julgar. Lembra que eu falei logo no início do pré-prova, que aquela parte inicial, que não tem desenhos lá no nosso material do pré-prova, ia cair umas três questões? Já caíram as três questões. Lá vou eu ler. Nos termos das previsões da Constituição Federal e da CLT, compete a Justiça do Trabalho, processar e julgar. Letra A, as demandas que envolvam questões relativas aos benefícios da Previdência Social, sendo partes trabalhadoras da NSS. Não. Essa parte da Previdência é só das sentenças decoentes que nós proferirmos. Então, a letra A está fora. B, contas prestadas anualmente pelo Ministro do Trabalho. Puts, nada a ver com relação de trabalho, pessoal. Essa B está bizonha. C, originalmente ação direta de inconstitucionalidade de lei, originalmente a DIN. Vocês estão loucos? Essa C aqui, eu não passo nem perto. Já parei de ler. Letra D. Crimes contra a organização do trabalho, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro. Ixi, não tem nada a ver com relação de trabalho nessa D. Vou pra E. As ações entre trabalhadores portuários, operários portuários, órgãos gestor de mão de obra, decoentes da relação de trabalho. Qual que é a única que fala relação de trabalho aqui? Qual que é? É a letra E. Então, marca. Mas que barbada. Isso aqui dá pra fazer como nas costas. Assim, ó. Não, não dá pra errar essa questão aqui. Letra E. Vamos para a 53. Quanto à composição e funcionamento da Justiça do Trabalho nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que o Tribunal Superior do Trabalho é composto de 17. Isso não é 17, é 27. A letra A está a melecona. B. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de no mínimo 11. Não é no mínimo 11, é no mínimo 7. A B está a bizonha. Letra C. As varas do trabalho funcionarão com a presença de um juiz de trabalho que será o seu presidente e dois vogais ou classistas. Eu falei até na pré-prova. Não existe vogais classistas ou juízes temporários. A C está errada. Letra D. A lei criará varas da Justiça do Trabalho. Podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal de Justiça. Não! É Tribunal Regional do Trabalho. A D está demente. Letra E. Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a Justiça Itinerante, com realização de audiência e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. A nossa Justiça Itinerante comentada até na pré-prova, certamente, letra E, está correta. 54. A Constituição Federal e a CLT não inserem na competência das varas o trabalho, a apreciação e julgamento dos decídios e ações em que se pretende a estabilidade do emprego? Puh! Emprego, relação de trabalho, é claro que é a competência da vara. B. Coletiva de natureza econômica e jurídica, originariamente? Aham! É a competência da vara do trabalho? Claro que não! Então, destaquei 10 vezes na aula, destaquei 30 vezes no pré-prova, inclusive, quando eu estava explicando sobre conflito de competência. Pessoal, conflito de sídio coletivo é sempre competência dos tribunais. Se for dentro do Estado, TRT. Se for pular as barreiras do Estado, TST. Consequentemente, não é competência da vara do trabalho. Então, certamente, é essa aqui, que não se insere na competência da vara do trabalho, mas eu vou ler as outras, vamos ver. Resultantes dos contratos da empreitada, em que o empreiteiro seja operário artífice, é claro que essa é a nossa competência. Tem até o desenho lá no pré-prova do Superman, dizendo que o nosso dono da obra é inatingível, significa que ele é inatingível, porque o empreiteiro responde. Então, é a competência nossa. Letra D. Sob representação sindical, entre sindicatos, trabalhadores, relação de trabalho, é certo que é a competência nossa. Letra E. Para execução de contribuições previdenciárias decorrentes de suas sentenças condenatórias, certamente, é essa a competência da vara. Vou marcar, portanto, a 54B. De boa demarcar e ser nomeado o quanto antes. 55. Hércules. Numorador de Nova Iguaçu. Olha que beleza, eles estão sendo criativos nos nomes agora, lá na FCC, mais ou menos, como eu fui criativo lá nas questões do nosso simulado. Vamos ver se não é algo parecido com o que a gente já viu. Hércules, morador de Nova Iguaçu, foi contratado em Angra dos Reis para trabalhar na empresa Beta e Gama, Produções, localizada no município do Rio de Janeiro. Após oito meses de trabalho, foi dispensado sem justa causa. Na presente situação, competência territorial para ajuizar reclamação trabalhista, questionando o motivo da rescisão contratual e postular a indenização por danos morais do município. Bom, se a empresa é localizada no Rio de Janeiro, eu entendo que ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, certo? Essa questão aqui certamente é resolvida pelo artigo 651. Ainda bem que antes de sair lá da nossa prova, eu tratei sobre o artigo 651 e sobre os recursos. Lá na pré-prova, daí saí correndo, me expulsaram, porque queriam que eu fosse logo pegar o avião. Ainda bem que deu tempo de explicar para vocês o capítulo 651, que diz que será competente a Justiça do Trabalho na localidade onde o nosso trabalhador prestar os serviços. Então, certamente será no Rio de Janeiro. É a resposta que eu vou procurar. Deixa eu ver. Letra A. Do Rio de Janeiro. Porque é a capital do Estado e há pedido de indenização por danos morais? Bom, não é isso. É porque é o local da prestação do serviço. A letra A eu não marco. B. Nova Iguaçu. Nem vou ler. C. Angra dos Reis. Nem vou ler. D. Rio de Janeiro, porque é o local da prestação do serviço do empregado. Letra D. De nada mais de certo. Não tinha como ficar mais fácil. E letra E. Nova Iguaçu. Angra dos Reis. Nem vou marcar. Ainda bem que vocês acertaram. A colega até já colocou lá no ambiente AD. Ela estava com dúvida na véspera da prova desse artigo. Daí eu expliquei para ela. Ela falou. Pode deixar, professor. Essa eu vou acertar. E acertou. Letra D. Espero que todos vocês tenham acertado essa aqui, porque estava muito barbada essa. Próximo. Quantos aos serviços auxiliares à Justiça do Trabalho? Nos termos das previsões contidas na CLT, é correto afirmar que, letra A, compete à Secretaria da Vara do Trabalho a contagem de custas devidas às partes dos respectivos processos. Parei de ler. Olha só o que a gente viu. Na Secretaria das Varas fala de processos. No Distribuidor fala de distribuição. E Competência do Tribunal fala em jurisprudência. Essa aqui já me parece certa, porque está falando em processos. Vou para B. Os distribuidores serão designados pelo diretor do foro. Não. Distribuidor é pelo presidente do TRT. Destacamos muito isso. C. Será designado por um órgão distribuidor dos feitos em todas as localidades onde houver vara do trabalho. Não. É onde houver mais de uma vara do trabalho, a C está errada. D. Não está inserido dentre as distribuições do distribuidor o fornecimento a qualquer pessoa que solicite verbalmente ou por certidão informações sobre os feitos distribuídos. Fala em distribuição. Distribuídos, portanto, é competência do distribuidor. Não posso marcar essa. E letra E. Compete aos chefes da Secretaria das Varas do Trabalho a organização e manutenção de um fichar de jurisprudência. Não. Jurisprudência é lá no nosso tribunal. A única de todas as alternativas que falou em processos é a letra A. Então, vão marcar sem dó nem piedade. Pode marcar para ser feliz e partir para o abraço. 57, Perceu. Olha só que legal. Eu acho que o examinador estava assistindo o Fúria de Titãs quando começou a escolher os nomes. Perceu. Após ingressar da função de técnico judiciário para o concurso público, foi designado para trabalhar na primeira vara do trabalho do município do Rio de Janeiro. Ocorre que sem motivo justificado, não realizou atos processuais dentro dos prazos fixados em lei. Tal situação. Opa! Destaquei aqui na aula. Inclusive, era um artigo que a gente estava quase pulando. Eu falei, opa, volta! Volta! Que esse artigo que diz que os servidores, caso atrasem o seu serviço, terão descontados os seus vencimentos, costumam aparecer na FCC. Então, pinta esse artigo aqui. Lembra da aula que eu estava arriscando um monte de artigo e pedi para você pintar só aquele? Aí está aquele artigo pintado. Inclusive, esse artigo pintado estava no pré-prova, só que eu não consegui ler porque estavam quase me tirando no colo lá do pré-prova, porque estávamos sem tempo. Então, certamente é aquela que diz que vai implicar nos descontos dos vencimentos do meu servidor. Deixa eu procurar. Letra A. Não terá aplicações. Tem sim. B. Implicará descontos em seus vencimentos em tantos dias quanto de excesso. Está aqui a cópia do artigo. Deixa eu ver a C. Implicará descontos em seus vencimentos, sendo no máximo um trinta avos. Não, não tem isso. D. Implicará advertência verbal. Não. E. Implicará advertência escrita. Não. 57. Letra B. De boa demarcar para ser nomeado ainda em 2013. 58. A matéria relativa ao processo do trabalho encontra-se plenamente regulamentada pela CLT? Letra A. Sim. Porque há um título específico na CLT denominado processo judiciário do trabalho que contempla todas as normas processuais necessárias. Não, só um pouquinho, pessoal. Se na CLT tivesse todas as normas do trabalho, eu não precisava ficar dez vezes aqui na aula com vocês dizendo que a gente tem aplicação subsidiária do nosso direito comum. Então, se a gente tem aplicação subsidiária do nosso direito comum, significa que a CLT não trata de tudo. Então, a letra A eu não vou marcar. B. Sim. Em razão da especificidade do processo de trabalho que não admite a aplicação de outras normas processuais. Temos a aplicação subsidiária do direito comum. C. Não. Porque há previsão na CLT determinando o quê? Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho. Exceto naquilo em que for incompatível com as normas do título denominado processo judiciário do trabalho. Perfeita. Letra C. De certa. É nessa que eu vou. Deixa eu ver a D. Não. Porque não há regulamentação específica na CLT sobre matéria processual. Claro que tem. Letra E. Em termos. Por que o direito processual comum deve ser aplicado como regra geral? Não. Não termino de ler. Não é regra geral. É fonte subsidiária. Então, certamente, a 58 é a letra C de certa. 59. Conforme normas previstas na CLT, os recursos do processo de trabalho e seus respectivos prazos estão corretamente expressos em... Opa! Recurso? É sempre oito dias. Não. Não caiu essa. Tem que ter alguma pegadinha? Tô até com medo. Deixa eu ver. Recurso ordinário, agravo de petição e agravo de sumento. É só procurar a resposta que fala 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Letra C. 8, 8 e 8. Barbada. Letra C. Na minha prova é a que eu vou marcar. Cuida que pra você em casa pode ser algum outro gabarito. Ou essa questão, de repente, estar com uma outra numeração. Mas a gente viu até no pré-prova. Foi uma das coisas que eu destaquei por último lá na parte dos recursos. Recursos é sempre oito dias. 60. Das decisões proferidas nos processos que tramitam na Justiça do Trabalho, cabem recursos que serão interpostos por simples petição. Conforme previsão contida na CLT, como regra geral, os recursos trabalhistas terão efeito meramente devolutivo na letra A. Vejam que eu li a letra A e estou apenas como se estivesse lendo o artigo 899 da CLT. Então, a letra A, efeito meramente devolutivo, a resposta é certa. Deixa eu ver as outras. Efeito meramente suspensivo, não. Arbitral e fungível, você não leu, portanto não é certo. Efeito suspensivo devolutivo, não. Porque o artigo fala que é só o devolutivo. E D, suspensivo devolutivo, a 3, 8, 8. Não. Só pode ser a letra A. Efeito meramente devolutivo, cópia da nossa prova. Bem, desculpa, cópia da nossa CLT. Vencemos todas as questões objetivas. Tudo destacado em aula, gritado para vocês e para quem foi em pré-prova, ainda foi reforçado para vocês. Espero que vocês tenham ido bem. Agora o que eu estou fazendo, eu estou só dando uma folhadinha aqui para ver qual é o tema da redação. Mobilidade urbana. Bom, em termos a gente acabou mais ou menos acertando também o tema da redação, porque eu falei para vocês pensarem no tema da redação que tem alguma coisa a ver com os eventos que estão acontecendo agora no Rio de Janeiro. Por exemplo, a Copa da Confederação, as Olimpíadas, a nossa Copa do Mundo. Então, o que está acontecendo? As sedes desses eventos viraram canteiro de obras. Estão cheias de obras, viadutos, estradas, tubulações. Então, mobilidade urbana acaba tendo algo a ver com esse tipo de situação. Claro que a parte da redação é impossível a gente acertar todas as vezes. Eu já acertei em cima do laço. Por exemplo, no TRT aqui do Rio Grande do Sul, no TRE do Rio Grande do Sul, no TRE de Santa Catarina, eu acertei o tema da redação. Esse aqui eu acertei na trave. Mas não dá para acertar todas. Que bom que os deuses dos concurseiros, o Emanuel, estava com a gente lá no nosso pré-prova, para que na véspera da prova você pudesse ter soprado rapidamente diversas questões da sua prova e com certeza garantir uma boa numeração, um bom número de acertos na sua prova. E agora, só aguardar a correção da sua redação e ver qual é a sua posição, porque vai ter vaga para todos os alunos da Casa do Concurseiro. Muito obrigado pela sua audiência e fiquem atentos, porque agora nós temos TRT do Paraná e logo em sequência TRT de São Paulo, com mais de 2 mil vagas. Então, se por acaso deu algum problema, passou mal, deu dor de barriga, acertou um pouco menos de 45 questões, então já vamos para o próximo. Já vamos garantir a próxima nomeação, no próximo concurso. Por quê? Porque se você faltou tão pouco dessa vez, o que custa estudar mais um pouquinho e garantir na próxima prova a sua aprovação. Então, dê um gás, continuem a mil com a gente, porque certamente 2013 não termina sem a sua nomeação. Obrigado mais uma vez e nos encontramos nas nossas próximas aulas. Até lá! Tchau! 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 Tchau!